Olá, estamos de volta com a cobertura da viagem da presidenta Dilma Rousseff a Nova York para abrir a Assembleia Geral da ONU, além de outros compromissos. E o repórter Paulo La Sálvia está lá acompanhando a presidenta. Vamos então saber das últimas informações. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem encontros com os presidentes do México, Felipe Calderon, e dos Estados Unidos, Barack Obama, e participa com o presidente norte-americano do lançamento da parceria global para o governo aberto. Outros seis países fazem parte deste projeto. As iniciativas destes países de tornar públicas as informações sobre os diferentes governos em busca da transparência, participação social e democracia vão ser discutidas neste encontro. No Brasil, o portal da transparência, desde 2004 até hoje, já disponibilizou ao público brasileiro mais de um bilhão de informações sobre gastos, receitas, convênios e compras do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff vai apresentar no encontro a mais nova ação do Brasil na área, o Plano de Ação Nacional sobre o Governo Aberto. De Nova York, Paulo La Sálvia para a TV NBR. Bom, lembrando que o último compromisso da presidenta nesta terça-feira é o jantar em que será homenageada. Dilma Rousseff vai receber o prêmio por serviço público, indicado àqueles que, de alguma forma, trabalham para melhorar o mundo ao seu redor. O prêmio é oferecido pelo Instituto Woodrow Wilson, que governou os Estados Unidos de 1912 a 1921 e é um dos três presidentes americanos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.